Mais de 2.160.000 eleitores estão aptos a votar nas cinco cidades onde acontece o segundo turno no Estado. Além de Porto Alegre, Canoas, Santa Maria, Pelotas e Caxias do Sul também vão ter eleições para prefeito no dia 27 de outubro. Um dos principais desafios do Tribunal Regional Eleitoral agora é mobilizar os eleitores a comparecerem aos locais de votação, já que o Rio Grande do Sul foi o sexto estado com mais abstenções no país. Pessoas que migraram, por exemplo, se deslocaram para outras cidades ou para outros estados, pode ser também uma outra causa. Depois, possivelmente, talvez o desinteresse em votar porque são mais preocupadas em reconstituir as suas famílias, as suas casas. Então, numa escala axiológica, portanto, numa escala de valores, elas estão priorizando outras questões. Mais de 345 mil eleitores gaúchos não foram às urnas no primeiro turno. Porto Alegre foi a capital do país com mais ausências, quase 32%. Porto Alegre é algo assim que a gente precisa aprofundar, ver essa questão, porque não é só agora. A gente tem verificado que Porto Alegre e outras capitais o nível de abstenção tem sido elevado. Então, nós precisamos fazer uma reflexão mais profunda para saber as razões dessa abstenção. Canoas, na região metropolitana, foi a cidade gaúcha com maior número de abstenções no primeiro turno. Quase 32% dos eleitores não foram às urnas. A Justiça Eleitoral tentou entender os motivos para esse alto número e descobriu que a falta de documentos foi um fator determinante. Segundo o presidente do TRE, um mutirão para a confecção de documentos perdidos na enchente foi solicitado ao Instituto Geral de Perícias. A ação deve ser realizada nesta semana. Quero salientar que nós devemos nos preocupar com a escolha do gestor ou gestora de uma cidade, porque ele vai ficar ali durante quatro anos. O TRE gaúcho também divulgou o balanço das ocorrências no primeiro turno. Entre os crimes cometidos estão 75 bocas de urna, 17 compras de votos, 16 ameaças, 5 casos de lesão corporal e 3 disparos de arma de fogo.